E aí, tá tudo certinho? Espero que sim, Marcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android. Vou pôr em cima da mesa aqui, porque hoje nós vamos falar desse smartphone aqui, o Redmi Note 10, smartphone da Xiaomi. E essa linha Redmi Note é muito querida pelos brasileiros desde o 7, quem não lembra do 7, que foi um ótimo smartphone, um ótimo custo-benefício, assim como o 8, também foi o 9, deixou um pouquinho a desejar, agora nós chegamos no 10, que é um ótimo custo-benefício para os brasileiros novamente, pessoal. Vamos falar tudo sobre esse smartphone aqui. Detalhes, saiu 5 versões do Note 10, o Note 10 Pro Max, o Note 10 Pro, o Note 10 S, o 10 5G e essa versão aqui, que é a versão mais simples, que é o Redmi Note 10, beleza? Eu vou falar sobre ela, vou abrir a caixinha, mostrar o que vem aqui dentro, vocês vão ver os acessórios, eu vou ligar, fazer as primeiras impressões, tirar algumas fotos, enfim, vai ser louco, vem comigo? Então já era, bora, brothers! E esse smartphone foi cedido pela Prime e pela Mi Tech Day by T, ok? Então, um abraço para o Gil, um abraço para o Jonas lá, muito obrigado por ter cedido aqui o smartphone para a gente hoje. Bom, vamos lá então, olha só a caixinha do Redmi Note 10, né? Caixinha branquinha, bonitinha, tradicional, da Xiaomi. Aqui algumas informações, isso aqui nós temos 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, é o que diz aqui. Vou abrir então a caixa, né? Que eu sei que vocês querem saber o que tem aqui dentro, né? Para ver certinho. Vamos lá, bacaninha. Tirando o plastiquinho aqui, a parte boa, né? Quando você compra um celular novo, né? Que é tirar o plastiquinho da caixa. Bom, vamos lá. Atenção. Cá está! Olha ele aí, ó. Que primeira, né? Redmi Note 10. Aqui nós temos uma tela de 6.43, é uma tela AMOLED, tá? Bacana. Temos um carregador rápido de 33 watts. Que legal, show de bola. E claro, Snapdragon 678 da Qualcomm, é o processador dele. Câmera principal de 48 megapixels. Ok? Vou tirar aqui. Olha aí, todo bonitão. Deixa eu tirar aqui o plastiquinho com todo cuidado, né? Olha só, cara. Esse smartphone, ele está muito lindo o design dele, pessoal. Está parecendo um smartphone premium, cara. Olha só, deixa eu tirar esse aqui. Olha só, é um branco fosco, pessoal. Esse aqui, ó, tá? Branco fosco. Na lateral dele nós temos aqui um alumínio. Olha só, muito bonito, né? Que dá aquele detalhe todo aí para o smartphone, como vocês podem observar. Olha só. Aqui nós temos uma entrada P2, microfone, entrada USB tipo C. Aqui a saída de som, esses três pontinhos. Olha só o arredondamento da curva dele aqui, pessoal. Que lindo. Isso aqui deixa o celular com outro, com outra cara, né? Com outro patamar, como vocês podem observar. Ah, o que eu notei aqui também? Aqui nessa parte inferior aqui, ele tem tipo um outro material, um material mais cinza aqui, sabe? E depois que vem o cromado aqui, tá? Depois que vem a parte cromada. Aqui nós temos o botão de sensor digital e para ligar o smartphone. Logo acima os botões de volume. Olha só a curva, que linda. Aqui nós temos mais uma camadinha em cinza, como vocês podem observar. E nós temos aqui microfone, né? Aqui um outro buraquinho, deve ser microfone também. E outra saída de som. Ele tem som estéreo, tá, pessoal? Tem som aqui em cima e aqui embaixo, tá? Ele é metido, pensando o quê? E aqui do lado nós temos a gavetinha do chip SIM, ok? Bem aqui. Olha só a frente dele, bacana. Agora eu vou mostrar o restante da caixinha para vocês. Vamos ver o que temos mais aqui. Aqui dentro, né? Vocês já devem estar acostumados. Aqui nós vamos ter os manuais de instruções. E é claro, a Xiaomi também manda uma capinha protetora para o smartphone. Olha só, manuais de instruções, que eu sei que vocês nem querem saber o que está escrito aqui, que eu também nem quero saber. Aqui nós temos uma capinha para o smartphone, para você proteger ela. É uma capinha simples de silicone, ok? Branquinha, tá? Aqui o principal, nós temos um carregador de 33 watts. Olha só que a Xiaomi fornece. Bacana, legal. Isso aqui vai te dar um carregamento rápido para a sua bateria aí. Cerca de 20, 25 minutos. Você já tem uma carga de 50% aí na bateria com esse carregador aqui. Beleza? Olha só, lindão, hein? Lindão e pesadinho, de qualidade. Aqui nós temos o cabo, né? O cabo USB tipo C, para você se conectar no smartphone, no carregador, conectar no computador também, né? E é só isso. A Xiaomi não manda, né? O fone de ouvido. Acho que nunca mandou. Eu nunca vi um celular da Xiaomi que venha o fone de ouvido. Então, dentro da caixinha, é esses acessórios aqui que nós temos, beleza? Ah, está faltando a chavinha, né? Cadê a chavinha? Ah, aqui ó, a chavinha para você deslocar a gaveta SIM do smartphone. Está aqui. Muito bem, pessoal. Já fiz as configurações iniciais aqui do smartphone. Vou mostrar primeiro para vocês o sensor digital que fica aqui na lateral, o funcionamento dele. Olha só, toquei. E ele abre de imediato. Então, funciona perfeitamente. Funciona rápido. Olha só. Bacaninha, né? Então, aqui nós temos uma tela de 6.43 polegadas. É uma tela Super AMOLED. E temos também uma taxa de atualização aqui de 60 Hz na tela do Redmi Note 8. Beleza, pessoal? Aqui, sobre o hardware desse smartphone, nós temos um processador Snapdragon 678 da Qualcomm, né? A GPU Adreno 612, ele tem 4 GB de memória RAM. E essa versão que eu estou usando aqui é uma versão que tem 64 GB de armazenamento interno. Porém, ele tem memória expansiva através de cartão microSD, tá ok? Bom, aqui nós temos a MIUI 12, que é o sistema dele, como vocês podem observar. MIUI 12. Temos poucos aplicativos de terceiro, alguns aplicativos da Xiaomi, que são aplicativos muito bons. Eu gosto bastante dos aplicativos da Xiaomi. Aqui vem alguns aplicativos diferentes. Aqui, ó, já instalado o TikTok, né? Aplicativinho de Office, né? Outros aplicativos da Amazon. Então, vem vários aplicativos aqui. Alguns joguinhos instalados também. Eu, particularmente, não gosto muito desses aplicativos que vêm instalados. Mas, enfim, aqui na Xiaomi vem, mas você pode desinstalar depois. Então, aqui nós temos Android 11, MIUI 12. Tá ok, atualizadíssima. E o sistema é bem fluido, né? Bem otimizado com o hardware. Bacana, né? Então, é isso aí. Bacana. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui a traseira dele. Mostrar as câmeras dele aqui na parte de trás. Vou falar um pouquinho aqui. Aqui nós temos um sensor principal de 48 MP. Uma câmera 8 MP, que é a Ultra Wide. Uma câmera de 2 MP, que é o sensor de profundidade. E uma câmera macro de 2 MP. Tá ok? Sensor aqui, o... Sensor não, o LED, né? Flash LED aqui do ladinho. E ficou bem bonitinho esse enquadradinho aqui, né, pessoal? Olha só como vocês podem observar. Ficou bem discreto. Bem bonitinho aqui o acoplamento das câmeras aqui, como vocês podem observar. Aqui nós temos o modelo, né? O Redmi. Aqui algumas informações de onde ele foi fabricado e tal. E é isso aí. Um aparelho muito bonito, com design elegante. Muito elegante mesmo. Digamos que um design que parece um celular premium, né, pessoal? Como vocês podem observar. Muito bonito mesmo o design desse aparelho. Fininho. Tá bem fino mesmo. Bem leve também. Som dos dois lados, né? Como já mostrei para vocês, um somzinho estéreo aí. Ficou show de bola. E agora eu vou mostrar para vocês a parte principal do smartphone. Uma das partes que todo mundo gosta, que é a câmera, né? Vamos tirar algumas fotos aqui para a gente ter as primeiras impressões. Muito bem. Antes de abrir, deixa eu colocar o Mario aqui, que é ele, que vai ser o nosso modelo hoje. O Mario e o Luigi aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Abrindo a câmera, o aplicativo de câmera, mostrar um pouquinho para vocês. Aqui nós já temos a câmera principal de uma vez, né? Vou dar um clique aqui, vou tirar a foto e vou jogar aqui do lado para vocês verem a qualidade. Olha só. Tirei, joguei do lado, já aparece aqui na galeria. Vamos ver. Olha só, pessoal. Cores bem saturadas, como vocês podem observar. Uma foto, gostei. Uma foto digna aqui de uma câmera de 48 megapixels, com cores saturadas. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha só a qualidade. Qualidade muito boa mesmo da câmera. Principal aqui, de uma vez, aqui do Xiaomi Redmi Note 10. Gostei, gostei da câmera. Vamos ver aqui as outras câmeras do aparelho, né? Aqui nós estamos em uma vez. Vamos ver aqui na ultrawide. Olha só, a ultrawide abriu bastante o campo de visão aqui da tela do smartphone. Vamos tirar aqui. Olha só. Essa é a ultrawide, tá, pessoal? 0.6 vezes. Agora nós vamos usar aqui uma câmera mais próxima, de duas vezes, né? Que é uma câmera bem aproximada mesmo. Vou tirar aqui a foto do Mário. Puf, joguei aí do lado. E aí, o que vocês me dizem sobre essa foto? Fala pra mim lá em comentários e vamos ver mais as opções que nós temos aqui. Aqui nós temos o modo Pro. Nós temos o modo Vídeo. Foto que acabamos de tirar. Modo Retrato também. Tá ok. Modo Retrato é bacana. Vou tentar tirar o modo Retrato aqui pra vocês verem, né? Colocar aqui o Luigi pra ele ficar apagado lá no fundo. Então, o modo Retrato, somente aqui na frente. Olha só. Aqui, pá. Beleza. Esse é o modo Retrato. Luigi apagado lá no fundo. Impressionante como as cores das câmeras da Xiaomi é viva, né, pessoal? É um vermelho. É um vermelho mesmo. É um verde. É um verde. Então, eu gosto disso. Aqui nós temos a opção de modo Noturno. É a câmera de 48 megapixels, que é a câmera principal. Vou tirar uma fotinha aqui do ladinho. Olha só, cara, o colorido disso, mano. Você é louco, Júlio. Sai daí, Luigi. Só o Mario agora tirar essa fotinha aqui pra vocês verem a qualidade desse smartphone pra tirar fotos. Impressionante, né? Aí, olha só, pessoal. Vamos ver? Em 48 megapixels. Realmente, uma cor muito agradável aos olhos quando você vê uma imagem dessa, cara. Uma imagem perfeita aí, como vocês podem observar. Só vou dar um zoom aqui. Olha só. O celular manteve a claridade que eu estou aqui no estúdio. Não mudou, não aumentou a claridade. Muito pelo contrário. Somente as cores. O vermelho se destacou mais. O verde se destacou mais. Ele destacou as cores aqui na imagem. Então, isso é um resumo das câmeras aqui do Xiaomi Redmi Note 8. Beleza, aqui no modo retrato nós já vimos, né? Aqui nós temos vídeo curto, foto panorâmica, documentos pra você escanear, câmera lenta, timelapse e editar. Vou aqui em vídeo pra gente ver as resoluções, né? Vou entrar aqui, ó. Resolução de uma vez pra vídeo. 0.6 e duas vezes em vídeo. E aqui, nós temos a opção de filmar 720 a 30 fps, 1080 a 30 fps, 1080 a 60 fps, 4K 30 fps, que é a resolução máxima aqui pra filmagens no Redmi Note 10. Bacana, né? E frontal, pessoal? Vamos ver a câmera frontal. Frontal, aqui nós temos uma câmera de 13 megapixels com abertura de f2.5, tá ok? Vou tirar uma fotinha aqui, dar uma ajeitada aqui na caranga, no boné, né? E pra ficar bonitão aí na foto pra gente ver a resolução. Vou tirar e vou jogar do lado aí e vocês vão dizer pra mim se vocês gostaram ou não lá em comentários. Eu vou dar minha opinião também. Vamos lá? Bacana. Olha só, vamos analisar aqui, abrindo aqui a imagem. Pessoal, ah, eu gostei, tá? Foi uma imagem natural, que o estúdio tá bastante iluminado. É uma câmera de 13 megapixels com abertura de f2.5, quer dizer então que essa abertura entra mais luz nas imagens, né? Entra mais luz nas suas fotos de selfie. Legal, legal, legal. E nós também temos vídeo aqui com a câmera frontal, que é um vídeo que filma 1080 a 30 fps, tá ok? Qualidade de vídeo e resolução da câmera frontal para vídeos. Deixa eu ver, foto... Aí você tem um modo beauty, né? Que é esse aqui pra você deixar as fotos com mais suavidade, né? Aqui ó, tem aquele modo carinha de bebê. Olha só que bonitinho que ficou, né? E lá, é bem artificial. Aqui começa então, se você quiser 100, você deixa 100 e vai ter essa imagem aqui, tá ok? Aqui nós temos alguns modos de afinar o rosto, aumentar os olhos, né? Ficam tudo aqui também, alguns filtros aqui também, natureza, azul do céu. Então, legal, tem filtros também aqui na câmera frontal. Mais um pouquinho aqui sobre a câmera frontal dele. Nós temos o HDR aqui em cima, tá? Que você pode escolher ali as opções de HDR que você quiser, automático ou manual. Nós temos também inteligência artificial, modo beauty, o Google Lins que fica ali também. E as outras opções aqui, como eu já mostrei, que é a resolução de enquadro. É o time, time pra você tirar fotos com time, né? Que tem aqui 3, 5, 10 segundos. Configurações, vídeo, quadro do vídeo. Enfim, temos aqui as outras opções. Vamos tirar aqui uma foto, pessoal, com o modo macro daqui do Redmi Note 10. Vamos lá? O que eu vou pegar? Vou pegar essa plantinha aqui e vou chegar bem próximo dela aqui, pra gente tirar o modo macro. Aqui a luz, deixa eu ajeitar a luz aqui, deixa eu ver se consigo. É assim, assim tá ótimo. Vamos lá, olha só, bem próximo mesmo. Vamos ver a qualidade aí, olha só. Olha, ele busca mesmo, cara. Colocou, ele vai lá e busca a imagem e limpa a imagem. Foi, olha aí do lado, pessoal. Olha só as pedras ali, cara. Tudo embrancancadinho. Dá pra ver aí que tá embrancancadinho aqui? Nem dá pra ver. É uma areinha que ficou ali, que só com a câmera macro que você vai conseguir ver. Legal, né? Então, esse é o Redmi Note 10. E pra terminar aqui, vamos falar um pouquinho da bateria desse celular. É um celular que possui uma bateria de 5.000 mAh, tá? Uma boa bateria. Hoje em dia, os celulares que você for comprar aí, os próximos celulares que você for comprar, compre um celular que tenha no mínimo 5.000 mAh, que é o ideal pros smartphones de hoje. Esse aqui acompanha um carregador de 33 watts, que é um carregador rápido pra você ter uma carga aí no seu smartphone de 50% em apenas aí cerca de 25 minutos. Então, sobre a bateria dele, tá certinho, enquadrou certinho aqui no smartphone. Ele é bem levinho. Android 11. Boas câmeras, como eu mostrei pra vocês. Tela boa, né? Uma tela super AMOLED. Eu tenho certeza que esse smartphone aqui, deixa eu voltar a câmera aqui pra vocês me verem. Olha o garotão aí. Tenho certeza que esse smartphone aqui, ele vai cair no gosto dos brasileiros, assim como as outras versões dos outros Redmi anteriores aí, né? O 9 não foi muito desejado, mas o 8, o 7, o pessoal gostou bastante. Eu tenho certeza que esse 10 também vai cair no gosto do pessoal, porque o custo-benefício dele está ótimo. Com ótimo hardware, ótima câmera, ótimo sistema, bem fluido, ótima tela, enfim. Vocês vão gostar do Redmi Note 10. Pessoal, eu fico aqui, deixa aquele joinha lá pra gente, pra fortalecer o vídeo. Se puder compartilhar o vídeo aí com seus amigos aí, ótimo, beleza? Eu agradeço. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.